Ganhei todos os campeonatos que eu queria, tudo o que eu sonhei. Pô, sonhava em ser campeão brasileiro, sonhava em ser Mr. Santos, sonhava em ser profissional, graças ao Julio, ligado, Julião? Foi meu treinador, era um profissional, me levou pro pró. Tudo ganhei. Cara, ganhei tudo o que eu queria, o que eu sempre sonhei mais de dinheiro. Eu falo, tá, tá bom, mas e aí? Qual o homem que eu serei aos 60? Tenho uma filha de 3 anos, eu quero brincar, eu quero jogar, eu tenho um neto de 1 ano, eu quero jogar bola com o meu neto, eu quero treinar com o meu neto. Pô, mas pra eu treinar com o meu neto, eu tô falando daqui 15 anos. Como é que eu vou estar aqui aos 15 anos? Daqui 15 anos. Então, eu entrei numa pira muito grande hoje de longevidade, cara. Tu entrou nessa também, Julião? Ah, de certa forma entrou. Eu quero viver mais, é óbvio. Mas essa ideia de constituir família ainda não é minha praia. Eu quero, tu quer viver mais? Quero curtir mais. Ou você quer viver mais intensamente? Não, eu quero viver mais e viver intensamente também é bom, mas tudo tem o seu lado bom e ruim, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e 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 o remédio. Obrigado.